Jesus sobre a morte, ele triunfou Em poder e autoridade pra fazer ressuscitar Eu vi da Lázaro depois de quatro dias Com o som da sua voz o morro revivinha E hoje ele está aqui pra meu lar resolverá Pois na cruz venceu o inferno e a morte Que a chave tirou de mar Destruiu as cadeias do inferno e o seu esperança Que até mesmo na morte então podemos triunfar Conte o amor da morte que viveu Que o ar e cantar na minha fregência Quem o ar e cantar é cantar Na trombas de Deus triunfar Se o ar e tem que parar de abrir a perdenar Se o ar e cantar não se enxarre Que Deus o mare se despegou Foi pra isso que Deus me chamou Ó triunfo, medo e medo a morte chamou Ó triunfo, avançando pelo mar de caldo Ó triunfo, candidato, campeão da vitória Ó triunfo, avançando os santos na glória Ó triunfo, ó de paz, o salão de mortis Ó Deus, é de poder a morte, pode me impedir Eu que te devo de nada, pode me apagar Porque todas as suas santas, Deus me faz triunfar Eu que te devo de toda a morte, Deus me entrou Eu que te devo de solidariedade, agradei, ressuscitou Eu fui na lata do devor, em quatro dias Com o sol da sua voz, o morro que ele cria E hoje eu te abri, pra lá desloberá Pois na cruz desceu o inferno e a morte Mas sabe se irou de lá Destruiu as cabezas do inferno e o seu deverão usar E até mesmo a morte não poder triunfar Triunfar sobre a morte, triunfar Triunfar na dobrada e vencer Triunfar na dobrada e escapar Nas promessas de Deus, triunfar Triunfar infinitamente mais É roubar no triunfar e sem capaz De viver, eu sou paz e vencedor Foi pra isso que Deus te chamou Com o triunfar no ano Amém. Triunfar, triunfar, triunfar.